Veja a nova coleção de short jeans das numerações 36 ao 44, são vários modelos hot pants, cintura alta, onde você poderá estar adquirindo a partir de 10 peças, eu te envio para qualquer parte do país, pelos correios. Se sua compra for superior a 100 peças, eu te envio pela Tancargo, inteiramente grátis o frete. Entre aí no reservado do WhatsApp, fale comigo ou uma das minhas vendedoras, que você vai comprar, vai adquirir no preço de atacado, short jeans e fazer um ótimo negócio. Entre aí no reservado, fale conosco. Fica aqui no aguardo do seu pedido. Música